Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Eu vou ter atividade, provando que você aqui é um imbecil Pode logo você até o seu Tiago em York, mas você não tem rima, Nil Deixa eu acabar te batendo, meu Manu, agora porque aqui é o estilo eslata Bate te batendo porque é em New York, eu fado o estilo doutor mangata Já que você nunca vai fazer o freestyle, e vai agora em certeza eu vou no detalhe Te batendo porque agora você não tem visão, mas é o rimo até em braile Já que é o Tiago, a guima você vai perder Porque o coach já vai te ensinando, lutando, agora você tem que aprender Você chamam de playboy, só que eu já vou na pista Tem mulher no a sua ideia que tem que ser revista Fechou Jack nessa, até na prova Pegou da revista porque dela encontraram sozinha, mas que é uma droga Cê até falou de eu né mano, cê não impera, eu tenho essência das antigas Cê tem essência da new era, sabe né meu Manu, agora cê chega mais cê marcador com a minha essência de rap Sua essência de marca de roupa, sabe né meu Manu, agora já sigo fazendo bagulho Sempre fazendo a rima que é louca, meu Manu, aqui você vira entulho Você falou de revista, meu Manu, você corrói Não é por fora, é por dentro que cê é playboy Sabe né mano, agora eu sigo fazendo, eu não sou sequela Foda-se se eu tenho dinheiro, eu posso ser atitude de favela Cê sabe né meu Manu, esse que é o respeito Favela não tá no meu dinheiro, favela tá no meu peito Tamo com a votação, barulho pra quem gostou das rimas do Ghost Tá vindo pra cima do Thiago Ghost 1 a 0, Thiago recomeça, solta o beat cachorrudo Eu vou chegar tipo uma TV de plasma Hoje você vai honrar o seu bug, vai virar eu fantasma Aí cê sabe mano, que eu chego aqui no sapatinho Vai sair voando, pique Gasparzinho Aí cê sabe mano, essa aqui é a parada Enquanto agora eu vou fazer a rima bem pensada Manu, pra mim só um bosta, é um araque O cara agora, mano, responde o próprio ataque Isso que eu não consigo entender na parada Sabe mano, que cê é indício de decorada É foda né meu Manu, aqui eu não tô tremendo Eu faço no improviso enquanto cê tá escrevendo Mas aí não dá nada, sabe que eu me garanto Fazendo um rap like, nesse aqui eu causo espanto Sabe né meu Manu, que eu faço na parada Falou de revista, mas sua mente hoje tá revistada Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Cê falou pro gosto e marca a toca Esse é o ACB e o ar quadril Eu vou te bater no pique, capuz vermelho Até porque nessa guima cê não aguenta e se capa É Jason Paul, te conhece o pé de cabra Cê não guarda por dentro, fala até de New Era Só que a guima agora, você nunca quer fera Só que a guima agora tá na treta New Era é novo, só que esse erro não comenta Fechou? Porque na prova, é porque eu te mago Hoje é no pique, é super nova Até porque nessa guima vamos Hoje vai cair uma chuva de pedra Eu vou te matar estilo Thanos Até porque aqui é um clorifero Até esperava mais, você perdeu E aqui já foi dois a zero Eu não respondo o próprio ataque na levada Eu acho que é que isso você não conhece É rima elaborada Eu vou pra votação, seus loucos Barulho pra quem gostou das rimas do Thiago Barulho pra cima do Ghost Mais uma vez, grita pau só, família Barulho pro Thiago Barulho pro Ghost Levanta a mão pra quem gostou das rimas do Thiago, família Levanta aí Levanta a mão pra quem gostou das rimas do Ghost Terceiro é isso? Aceita o terceiro? Fala no gato, empolta a família Basta e começa, vai gerar energia Wow, 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 wow Eu não botei aqui Começa gravando Pode, também tá Falou de Niuera, só que nessa rima cê é uma vaca Niuera de boné, mas na sua cara eu já deixo a marca E não fechou que a rima é zeta Porque é de boné, só que nessa rima é que nem é rima Cê deixa a marca, só que a minha alma berra Ai porque soldado que é foda, sempre vai ter a marca de guerra Ai cê sabe mano, pra mim cê é cuzão Eu tenho a marca do rap dentro do meu coração Tem dentro do coração, então aqui não se esqueça Eu vou é 66, então é marca da besta Só que aqui na vida, então inove É baco, eu te bato nessa rima, então é 999 É a marca da besta, mano, só que você é mané Vem com a marca do diabo, eu venho com a marca da fé Ai cê sabe mano, se você apanha Porque eu tenho a fé, a cruz com a móvel e com o mão mano Eu sou a marca da besta na elevada É porque quando a tira é na aldeia Então cê vai tomar flechada, fechou Porque na vida é Alexandre Piz O que você conhece é só o arco Como assim eu vou tomar flechada Não deu pra entender É sua mensagem que tá colonizada Ai cê sabe mano, você é excrementa Eu tenho argumento, eu sou uma colônia de povo, amém Cê é colônia de perfume, só que eu vou no free E por isso rimando, logo você cai aqui Fechou, é todo desamorado É porque você não vai crescer só Eu não vou cair aqui não, seu imbecil O seu talento tá mais extinto do que a porra do bom Brasil Ai cê sabe mano, pra mim cê é cicatriz Mando tudo caralho, rouba nóis e leva pro seu país Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Colce Barulho para as rimas do Tiago Barulho para as rimas do Tiago